Olá, sejam muito bem-vindos ao perfil Doltado TV. O meu nome é Marcos. Olá, eu sou o Rui. No perfil de hoje temos connosco a doutora Cristina Lacerda, que é natural da Régua e que estudou Direito no Porto e faz hoje correntemente parte da equipa jurídica Doltado. A doutora Cristina Lacerda foi diretora dos serviços académicos Doltado até 2022. No perfil de hoje vamos falar um pouco da evolução dos serviços académicos ao longo dos anos e um pouco do percurso pessoal da doutora Cristina Lacerda. Fiquem então com o perfil desta semana. Nome? Cristina Lacerda. Idade? 52 anos. Prato preferido? Difícil responder, mas tudo que leva a bacalhau. Bacalhau a Zé de Pipo. Canção favorita? Adoro música. Difícil e me essa. Eu diria que uma música que me marcou de alguma forma e por motivos pessoais, Angels. Um livro? Um livro. Tenho uma panóplia de livros para ler, todos iniciados, mas aquele que não sai da minha mozinha de cabeceira é O Príncipezinho. Um filme preferido? A vida é bela. Passa tempos preferidos? Passa tempos preferidos? Caminhar, ver jogos de futebol. Uma memória inesquecível no campus Doltado? Ui, o fecheiro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um perfil da Lutado TV. Hoje temos connosco a doutora Cristina Lacerda, que foi diretora dos serviços académicos e hoje pertence à equipa jurídica da Lutado. Olá doutora Cristina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde e agradeço o vosso convite. Durante cerca de 12 anos e até o ano passado foi diretora dos serviços académicos da Lutado, que problemas é que encontrou quando lá chegou e que dificuldades é que encontrou durante esses anos e o que é que foi melhorando também? É verdade, desde 2010, finais de 2010 até inícios de 2002, estive nomeada em comissão de serviço enquanto diretora dos serviços académicos. Digo-lhe que tive tudo prazer e foi um gosto trabalhar com aquela equipa, uma equipa imensa, pessoas muito diversas e foi um desafio autêntico. Aliás, os serviços académicos, para além de serem, no fundo, também a imagem da instituição perante os nossos alunos, não só alunos, mas também candidatos, até porque acompanha o percurso todo desde a candidatura, desde o interesse em ingressar até à conclusão dos seus cursos, dos vários níveis concedentes de grau. E, de facto, foi uma aventura. Foi uma aventura para mim, primeiro porque, enquanto jurista, estava habituada a trabalhar quase sozinha ou com pouco movimento e não tinha ninguém sob a minha alçada e, de repente, vejo-me perante uma equipa com alguns problemas, obviamente, mas todos os serviços o têm, nada da normal, mas havia alguns desafios que era, no fundo, tentar ultrapassar alguns obstáculos que os serviços tinham e que era necessário agilizar. Os tempos eram outros e tínhamos que acompanhar. Recordo que foram tempos complicados, obviamente, com a equipa e com as pessoas que lá estavam, que sempre me ajudaram e sempre colaboraram. Fomos dando os nossos passos. Numa tentativa de atualizar os registros. Na altura, os registros tinham algum atraso, não só no lançamento de notas, não só na emissão de documentação, como também outros aspectos, nomeadamente arquivo. E foi todo um processo que foi um processo de melhoria, obviamente, que concluiu da minha parte em 22 e muito haverá para avançar. Aquilo que eu entendi que seria mais complicado e não só dependia de nós, porque assim um serviço interage com as escolas, com a reitoria, construiu-se informática e mais na parte informática, sim. Notava-se que havia ali algum arrastar, que era necessário dar algum impulso. Tentamos, tentamos fazer o nosso melhor e sempre em colaboração, mas sinto-me satisfeita pelo serviço que fiz e por aquilo que deixei. E com grande carinho e saudades de toda a equipa. E que reações é que recebia por parte dos alunos naquela altura? Na altura, e os tempos eram diferentes, nós iniciamos funções ainda no edifício da reitoria e foram alturas diferentes do que é hoje, não é? Hoje é tudo muito mais imediático, a resposta é muito célere e há capacidade de resposta e tentar resolver os assuntos num curto espaço de tempo. Na altura, não. Era uma altura em que nós, de facto, tínhamos um sistema de filas muito extenso. Haveria na altura, então, dos finais de ano, recordo-me bem da fila que dava caracol, fazia cabracol ali na reitoria. Recordo-me que era uma altura em que, às vezes, os nossos alunos se juntavam e faziam alguma manifestação perante a reitoria, alguma pressão para que pudéssemos agilizar aquilo que era o direito deles de terem o seu diploma, o seu certificado e terem as suas notas lançadas. E recordo-me uma altura, e ainda guardo com algum carinho, um cartaz, dois cartazes, em cartolina, escritos à mão, em que era, lembro-me que era uma menina, não sei precisar de que ano, nem de que curso, não faço a mudar, isso foi logo no início, 2011, em que ela se sentou cá embaixo, à porta dos serviços, do atendimento, e expunhou os seus cartazes, reclamando, no fundo, que queria os seus certificados e que já estava farta de ser boneco, digamos assim, empurrada de uns lados para os outros, onde é que estão as minhas notas, onde estão eles certificados. Mas pronto, como lhe digo, os tempos eram outros, não era tão imediato, não havia tanta informatização, e demorava algum tempo a emitir aquilo que eles pretendiam. Foram tempos engraçados e que foram sendo separados, hoje já não tem comparação. Diferente, muito diferente. Esteve nos serviços até 2022. 22, sim. Diferente. É que há nas reações, nas queixas dos alunos, desse tempo do início? As queixas são diferentes, até porque a percepção que eu tenho é que, e se bem me recordo, no início não havia o provedor de estudante, ou não me recordo dessa figura, hoje em dia os alunos têm um suporte que é a provedoria de estudante. A senhora provedora faz um trabalho incrível e colaborava muito connosco enquanto serviços e agilizava mais, no fundo, aquilo que eram as pretensões dos estudantes. Na altura, não, eles agiam mais por si e, como lhe digo, fazíamos aquilo que conseguíamos e podíamos, não tinham, no fundo, um veículo mais fácil para resolver os seus problemas. Neste momento, integra a equipa jurídica da UTAS e o que é que consistem as suas funções? Pronto, e assim, eu ingressei, e fazendo só um bocadinho, eu ingressei precisamente na universidade, na reitoria, enquanto jurista. Tive esse interregno, enquanto diretora de serviços académicos, e neste momento sou chefe de visão do gabinete jurídico. Voltei ao gabinete jurídico, o gabinete jurídico, na altura, enquanto, quando eu entrei aqui em 2000, era só uma pessoa, nesta altura não, tem uma equipa constituída. O que é que faz um gabinete jurídico? Eu diria que um gabinete jurídico é um serviço da universidade, está sob a alçada do senhor reitor e do senhor administrador, ou seja, a partir de tudo o que nos é levado para que possamos responder, terá que dever direcionado ao senhor administrador ou ao senhor reitor, equipa reitoral, chamemos-lhe assim também. No fundo, é um serviço que é transversal a toda a atividade de uma instituição. Pensamos em instituição enquanto ensino, e aquilo que vos diz mais respeito será essa parte, mas não. É uma instituição com pessoas, trabalhadores, docentes, trabalhadores não docentes, discentes, investigadores. No fundo, interagimos em toda a matéria que envolve este percurso. Para além de que, e também enquanto prestador de serviços, que é o TAD, a comunidade, nós também prestamos um serviço, também acompanhamos aquilo que é contratação, todos os litígios que possa haver e antes chegar um contencioso também intervimos quando nos é solicitado. Depois temos a parte também do contencioso judicial, ou seja, nós interagimos no sentido dos nossos advogados, da nossa sociedade de advogados que trabalha connosco no contencioso, ou seja, em tribunal. Nós fazemos a preparação de todo o processo, quer na recolha de informação, quer na recolha de prova, quer na articulação dos próprios documentos e o próprio articulado que se faz e que se envia posteriormente. Nós fazemos essa ligação com o gabinete. Depois temos também os processos disciplinares, os processos de inquérito, como digo, é muito transversal e é muito lato, não é? Todas as matérias abrangentes de uma instituição passam um bocadinho para nós quando nos é solicitado. E quais é que são os maiores problemas que encontra? Os maiores problemas, eu me chamo de problemas, eu vejo um bocadinho o gabinete e sempre tive essa ideia. Enquanto o gabinete, e agora nesta altura mais, não tão inicialmente quanto lá estive antes dos serviços académicos, eu entendo que um gabinete jurídico é de prevenção. Ou seja, deve atuar nesse ponto de vista essencialmente, obviamente, que temos problemas para resolver. Mas se conseguirmos de alguma forma prevenir, será muito melhor, talvez vamos ter menos problemas para resolver. E nesse aspecto eu acho que a nossa presença, a presença do gabinete em todos os atos, ou quase todos, que envolvem no fundo também todo o enquadramento legal a regulamentar, é bom que esteja presente. Não só porque nos ajuda a fazer os diplomas, mas também porque nos ajuda a saber qual é o espírito, qual é a intenção da instituição quando regulamenta, ou seja, quando vai aplicar os seus normativos, o que é que pensou? Porque às vezes o facto de nós estarmos no fim da cadeia, quando chega um problema, nós temos o ponto de vista de quem reclama, chamemos de uma reclamação graciosa, administrativa, e temos a instituição. Se nós não soubermos o que é que se passou, qual foi a intenção, o que é que está por trás desse normativo, que no fundo está ali agora em reclamação, é mais difícil resolver. E nesse aspecto eu acho que o facto de podermos, de alguma forma, intervir naquilo que é o antes, para depois aplicar, ajuda um bocadinho não só a dirimir os problemas, mas também depois depois, posteriormente, a resolvê-los. Nesse aspecto, acho que os problemas, há muitos, cada um tem só um ponto de vista, não é? Temos que os articular, obviamente, não é? As normas não agradam a todos, como eu costumo dizer, há sempre os que ficam para lá e os que ficam para cá, não é? Vamos tentando, não há nada de grave. Somos uma universidade pacata. Recentemente integrou a Comissão de Prevenção ao Assédio, aqui na universidade. Qual é o seu papel na Comissão e como que é o objetivo é que surgiu esta Comissão também? Sim, recentemente, aliás, essa Comissão está ainda embrionária e terá o seu desenvolvimento e dará depois informação sobre a mesma. Qualquer das formas, deixe-lhe adiantar, e acho que é público, integro essa Comissão, Comissão de Prevenção e Controlo de Assédio na UTAD, que é presidida por um nosso docente, o professor Ricardo Barroso, mais um docente, e dois trabalhadores não-docentes e um estudante. No fundo, vem no seguimento de todo o envolvimento que tem havido e uma matéria que veio a público recentemente, não é? E que, de alguma forma, nos levou também a criar ou a regulamentar aquilo que poderá ser o prevenir, essencialmente, e o controlar situações de assédio, não é? Não só o assédio sexual, que é aquilo que é mais falado ou mais comum, mas outro tipo de assédio. De qualquer forma, assim, como lhe digo, esta Comissão foi agora recentemente nomeada pelo seu reitor, tem alguns objetivos primários, que é constituir ou criar uma carta de compromisso e depois montar todo o procedimento que vai ser aplicado na Universidade para poder atender às solicitações. O professor Ricardo Barroso certamente valerá seu tempo e nos dará a conhecer quais os objetivos e aquilo que vamos fazer enquanto Comissão. Estudou Direito no Porto. Como é que chegou aqui à Universidade de Traus Montes? Eu estudei Direito no Porto. Quando eu vim para a Vila Real foi uma decisão, depois de concluir o curso, eu tinha que fazer um estérgio, uma advocacia, pelo menos a minha intenção. Aliás, a minha intenção era seguir a magistratura, depois acabei por não fazer. E como a minha mãe, às vezes recordo um bocadinho e a minha mãe que me dizia sempre, tu um dia, e dizia muitas vezes, tu um dia vais parar a Vila Real. Porque eu era bem pequenina e vinha, por regra, aos domingos a almoçar sempre com os meus pais aqui a um restaurante, a Vila Real, o hotel de Espadeiro, posso dizer que já não existe. E era um dia de euforia, eu ficava deliciada. E a minha mãe muitas vezes me tinha comido assim, tu não sei o que tens, mas um dia ainda vais parar a Vila Real. Obviamente que foi pura coincidência, mas como lhe disse, na altura em que entendi que tinha que fazer o estágio, para fazer exame à ordem, os advogados, preferia não fazer no local onde era a nascida e criada, mas sim no local onde pudesse, por mim, dar cartas. Ou seja, no fundo, eu não queria muita influência dos pais, que era uma cidade pequenina, preferia, não, deixa-me avançar e ir. E assim foi. Tive um patrón excelente. Foram anos muito interessantes. Fui muito bem recebida aqui pelo doutor Manuel Cardona, que foi o meu patrón. Tive o privilégio de poder acompanhá-lo nos vários locais públicos, não só o tribunal, todas as partições e mesmo a nível pessoal. Uma pessoa que me enriqueceu mesmo e de qual eu tenho um carinho muito grande. Depois do estágio, foi em 96, 97. Em 97 ainda abri o escritório. Nessa altura, com quem abri o escritório já era um colega que prestava algum serviço aqui à instituição, que acabei por acompanhar e gradualmente, digamos, pelos vários patamares, várias formas de interagir, acabei por depois ingressar aqui em 2000, 2001 e cá fiquei. Abriram um concurso no qual depois eu consegui aceder e pronto, não sei mais daqui. Referiu que quando acabou o curso de Direito, queria seguir a magistratura. Depois de mais de 20 anos aqui em Vila Real, se pudesse voltar atrás, teria seguido a magistratura ou teria feito o percurso que fez aqui na Universidade? É uma pergunta complicada. De facto, a magistratura acabou por ficar para trás, naturalmente, porque me senti preenchida. Caso contrário, teria tentado. E o facto de depois deixar isso foi uma decisão muito complicada para mim. O deixar a advocacia e ingressar a uma instituição. Eu sabia que seriam coisas completamente diferentes. E sim, aí ponderei e pensei. Pensei. Hoje não estou arrependida nem da magistratura. Seria outra forma de trabalhar, mas não estou arrependida. O facto de deixar a advocacia também não. de modo algum, até porque poderia sempre voltar atrás e retomá-la. Não, esta instituição acolheu-me muito bem. Tenho aqui uns 24, 25 anos quase a trabalhar na UTAD e com grande carinho. Essencialmente eu sinto-me inserida. Gosto das pessoas. Essencialmente o que eu gosto é, depois de exercer a advocacia e de ser sozinha, achei que não ia complique. O que eu gosto é de facto lidar com as pessoas. Gosto de as ouvir, gosto de falar com elas, gosto de interagir. E sinto-me perfeitamente enquadrada. Não sei se vou acabar aqui na UTAD, naturalmente. Mas sim, neste momento sinto-me satisfeita. A UTAD distingue-se das outras universidades por ter um ecocampus. Como é trabalhar dia-a-dia aqui na nossa universidade e em Vila Real? Em Vila Real. Vila Real na universidade. Eu diria, começando mais pela universidade, Vila Real é uma cidade pequena, mas acolhedora, em que temos tudo à mão, no fundo, e estamos perto de tudo. Por isso, tem uma localização ótima. E temos quase tudo ao nosso alcance. Enquanto instituição, universidade, e conhecendo, e já passei por algumas em termos de trabalho, obviamente não trabalhei lá, mas interagi. Para mim, é um privilégio estarmos neste campo. Acho que isso é uma ideia comum, transversal, a todos os que nós aqui trabalhamos. O facto de poder entrar num campus, o facto de poder sair, o facto de até, às vezes, nos colocares de edifício para edifício e podemos, no fundo, contactar com a natureza, com os cheiros, é realmente um privilégio. E isso também é um dos fatores que nos vai distinguindo de muitas outras universidades. Acho que sim, até naqueles momentos de mais estresse, deixa-me dar uma voltinha, por que não aproveitar e ver um bocadinho o campus? Não, de facto, é um privilégio. E isso, a Universidade de Inglaterra de Jardim Botânico dá cartas, obviamente. Muito obrigado, doutora Cristina, por ter aceito o nosso convite, ter vindo ao perfil. Foi o perfil da UTA-ATV desta semana, com a doutora Cristina Lacerda. Nós voltámos para a semana com mais o perfil aqui na UTA-ATV. E foi assim o perfil desta semana. Neste perfil, a doutora Cristina Lacerda falou-nos do seu percurso enquanto diretora dos serviços académicos e da evolução dos mermos, falando das dificuldades que foi enfrentado ao longo dos anos e até mesmo da reação atual dos alunos ao estado atual dos serviços. A doutora Cristina Lacerda falou-nos também um pouco da sua vida pessoal e do seu traço de vida aqui na UTA-ATV. Voltámos para a semana com mais um perfil aqui na UTA-ATV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho